E aí, gente? Eu sou Mayara Queiroz e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas maquiagens. Bora lá? Então, algumas seguidoras tinham me pedido lá no Instagram pra me fazer um tour pelas minhas maquiagens. Inclusive, se você quiser tutorial dessa make babado e muito mais, me segue lá, arroba Mayara Queiroz com dois Y. Eu soube trazer esse vídeo pra cá. Mas eu não tenho muita maquiagem, muita quantidade também. Não tenho muitas marcas, não tenho marcas caras. Eu sempre procuro comprar produtinhos mais baratinhos, que cabem no meu bolso e tal. Então, vamos lá mostrar. Vou tirar tudo daqui e botar direitinho pra vocês poderem ver melhor, tá? E essas plaquinhas, gente, Mayara Blogueirinha, ó, e essa outra aqui lindinha, foi do meu bolo que minha família fez pra mim no meu aniversário em janeiro. Ah, eu achei tão fofinho que eu tirei do bolo e coloquei aqui. Então, vou botar tudo pra vocês. Botei tudo aqui em cima da cama pra ficar melhor de vocês verem, tá? Então, vamos começar ali tá os potinhos, né, que eu guardo. Essas pinças aqui, além da sobrancelha, eu uso pra me ajudar a colar cílios. Os pincéis e as esponjinhas estão um pouquinho sujas, gente, porque eu tava gravando conteúdo agora, né, fazendo maquiagem lá pro Instagram. Mas, enfim, essas são as minhas três esponjinhas, que eu vou lavar já já. E esses são os meus pincéis. Como vocês podem ver, eu não tenho kit, não tenho muitos. Eu vou comprando o que eu preciso e usando. E dando um jeito quando eu preciso de outros. Essa aqui é a minha bruma fixadora e iluminadora. E é a única bruma que eu tenho. E eu gostei bastante dessa bruma aqui, gente. Agora, vamos vir aqui pros batons, ó. Esses são todos os batons que eu tenho. Esses aqui são os líquidos, né? Aqui são os de bastão, né, que fala. É esse aqui da MAC, uma amiga minha que me deu, gente. Porque eu não tenho condição de comprar um batom caro desse. E aqui tem, ó, gloss e um lip tint. Agora, pra parte de pele. Esses são os corretivos que eu tenho. Maxilove, Dalla. Esse aqui é aquelas palhetinhas. Tudo e mundo, olha, gente. Esses dois aqui são horríveis de marca que eu nem conheço. Esses aqui são os que eu uso mesmo. Aí, base. Essas aqui são as minhas quatro bases. Essa aqui eu ganhei de uma tia. Essa aqui é da Jequiti. Eu até gostava muito dela. Essa aqui é da Ruby Rose, foi R$10. E essa da Belly Angel, gente, é a minha queridinha. Já comprei ela três vezes. Ela custa também nessa faixa de R$10. E ela tem uma cobertura muito boa. Ninguém diz que foi uma base de R$10. Agora, pros primes. No momento, só tem dois primes. Esse aqui é da Maxilove. E esse serum aqui, que também é da Maxilove. E é um prime. Meus pós, então, gente. Eu tenho esses dois pós aqui, compacto. É da SP Colors e da Jequiti. E esse aqui, pó translúcido. Agora, blush. Eu tenho esses dois aqui, ó. Esse aqui, inclusive, tá todo quebrado, ó. Eu gosto muito desse aqui. Vocês estão vendo que eu tenho muita coisa da Maxilove, né? Uma marca baratinha e dá pra comprar algumas coisas de qualidade. Essa palheta aqui da Playboy, ó. De blush. Iluminador. Eu só tenho esses dois. Essa palhetinha aqui, ó. Que é até da Ruby Rose. Tá quebrado ali o rosinha. Eu amo esse líquido aqui. Esse líquido, não. Esse pastoso. E esse daqui, que é da Dalla. Tem até vídeo... Ó, sujei minha mão toda. Tem até vídeo meu aqui no canal, usando ele. Parte de pele acabou. Agora, a parte dos olhos. Eu tenho esses três lápis. Quatro lápis aqui, né? De olho. Dois marrões e dois pretos. E três delineadores. Dois pretos, que eu uso muito. E esse branco. Esse preto aqui é bem pigmentado. E a pontinha dele é bem fina. Agora, rímel, eu tenho esses três. Esse aqui é da Boticário, eu acho. Avon, não sei. Comprei numa revista. Esse aqui é da Mary Kay. E esse é esse aqui, famosinho. Que é bem baratinho. Bastante gente tem. Agora, pigmentos, gente. Eu tenho essa cola. Da Face Beautiful, ó. Ela é bem boa. E de pigmento, eu tenho esses dois aqui, ó. Esse aqui, eu comprei numa lojinha. E aqueles dois, eu comprei na Shopping. Recentemente, eu gostei bastante. Espera aí, que eu vou abrir. Ó. Esse aqui, gente, é o que eu tô usando agora, nessa maquiagem. Olha que lindo. Perfeito. Esse aqui, eu ainda não usei, mas ele também é lindo. Vou dar um pouquinho aqui. Ó. Perfeito. E tem esse outro aqui, que é um branquinho. Ele é um pouco mais sutil, mas, ó. Também é lindo, dependendo da proposta que você quiser na make, né? Ainda na parte dos olhos, gente, ó. Eu tenho essas colinhas aqui. Eu amo essa cola da Macrylan. Porque eu consigo passar ela como delineador no meu olho, por conta do pincel. E fica bem mais fácil de colar os cílios. E tenho esses três cílios aqui. Cílios é uma coisa, gente, que eu vou comprando, usando, vou trocando. Quando utilizo, quantas vezes dá, né? E depois eu compro mais. Ó. Esse aqui, inclusive, foi dois e pouco na Shopee. E pra finalizar, aqui são as minhas paletas, né? Que eu tenho de sombra. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Então, essas são as paletas, gente. As mais antigas que eu tenho é essa da Jasmine. E essa aqui, que eu acho que é da Playboy. Minhas sombras de sobrancelha acabaram. Então, atualmente, eu tô usando essas daqui da Jasmine. Porque são mate, né? Então, dá pra usar direitinho. Aí, eu tenho essa aqui, neon. Da Jasmine. Que eu amo. E, inclusive, gente, lá no meu Instagram tem... Eu usando todas essas paletas. As cores são ótimas. Eu gosto bastante. Esse rosa aqui, ó. É tudo pra mim. Olha que lindo. Aí, eu tenho esse quarteto aqui, que também é da Louis Ansi, gente, ó. E ele também é bem pigmentado. Ó. Tá vendo? Eu fiz umas makes bem bonitas com ele. Aí, tenho essa aqui. Que eu também ganhei de uma amiga. E são bem bonitas as cores. São cores mais simples, né? Mais neutras, no caso. Essa daqui é da Louis Ansi também. Eu gosto muito dessa daqui, gente. Eu uso muito. Essa sombrinha pigmentada. É, brilhosa. Olha. Que linda. Aí, essa aqui que eu falei. Que é da Playboy. Ela é bem antiga. E essa aqui é a minha paleta mais nova. Que é da Ruby Rose. Eu amo, amo, amo. Já fiz. Dá pra fazer muita combinação de sombra. E ela também é bem pigmentada. Deixa eu botar aqui algumas cores pra vocês verem. Mas eu tenho vídeo abrindo ela aqui nas minhas comprinhas da Shopee. Olha que linda, gente. Eu amei. E são essas minhas makes, gente. Cada vez eu vou comprando mais um pouquinho. Mas são maquiagens baratas. Que eu consigo me maquiar, me virar. E é isso. E hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir pra me ajudar. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber todos os vídeos que eu trago toda semana. Beijinhos de luz e tchau, tchau.